A delegada de Polícia Civil, Aline, explica que a prisão realizada ontem foi um cumprimento de mandado de prisão preventiva por estupro de vulnerável na cidade de Palmas. Um suposto estupro de vulnerável cometido pelo tio de uma criança desde os 5 anos de idade. A gente ficou sabendo na sexta-feira à tarde, no sábado ainda ouvimos as pessoas, inclusive ouvimos no sábado a mãe da criança e já pedimos a prisão preventiva, foi como era sábado e domingo, na segunda-feira foi deferida. E ontem à tarde, por volta das 16h54, a gente recebeu o mandado pela vara criminal e em menos de uma hora cumprimos, achamos o sujeito na casa dele e já trouxemos. E na manhã desta quarta-feira, a Polícia Civil de Palmas cumpriu mais mandados de busca e apreensão, desta vez por furto. A gente fez uma operação em torno de mais ou menos uns 25 policiais aqui em Palmas, desde cedo. Nós cumprimos seis mandados de busca e apreensão. Os primeiros quatro são oriundos lá da segunda vara de Fátima do Sul, do Mato Grosso do Sul. São indivíduos que residem em Palmas, a investigação era lá, por furtos cometidos em um mercado lá e em outros estabelecimentos. São diversos furtos cometidos por essa... Alguns, inclusive, estão presos. Nós fizemos o cumprimento da busca e apreensão e na casa da esposa de um deles, a ex-esposa, achamos um celular que era oriundo desses furtos. Verificamos se tratava do mesmo celular e a pessoa foi presa em flagrante pelo crime de receptação. Alguns dos presos já possuem passagem pela polícia. A moça não tem... Uma mulher, ela não tem passagem, mas os demais pessoas que residiam na casa são pessoas conhecidas pela polícia, inclusive do Mato Grosso do Sul.